Amor Perfeito Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos para amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vida se ouvia, você só prenda sorrir E o seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir Música No hospital, na sala de cirurgia Pela vida se ouvia, você só prenda sorrir E o seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir Música 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 Música